Obrigada por me seguir, meu Deus, incrível. Obrigada, Drake. Obrigada pelo universo. Obrigada. Obrigada, Michael. Não tinha lido o seu nome. Obrigada pelo presente. Obrigada. Obrigada pelo presente. Obrigada. She's wearing a wing. I'm from Indonesia. Nice to meet you, Mordy. Well, today. Have a lot of people from Indonesia. Boa noite, princesa. Você é linda. Obrigada, Edival. Obrigada, Nelsinho, pelo presente. De onde vienes? Soy brasileña. Soy del Fosso Iguaçu, Paraná. Hi, honey. Zaias, essa boca fica mais linda, virando francês. Merci, Zaias. Olhos lindos. Obrigada, Brasil. Eu vou jantar, porque eu quero dia desses e eu apareço aqui de novo. Até mais. Obrigada, Inaldo. Por comparecer aqui na live, viu? Por ter ficado todo esse tempo. Boa janta pra ti. Até mais. Drake, thank you for follow me. Oi, Antônio. Tudo bem? Oi, Harry. I love from Kenya. Oi, King Isaac. Thank you. Oi, Cosmo. Obrigada por me seguir, Sam. Soy na Venezuela. Seja bem-vindo. Chossi. Obrigada, Barry, pela rosa. Obrigada. Obrigada por a rosa. Dê-me-me o teu número sobre minha página. Meu número. Dê-me-me o teu número Dê-me 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 o teu número Obrigada por compartilhar a live, Rinaldo. Salud, Nicaragua. Salud. From the Philippines. Olá, bom te conhecer. DK. Desculpe, DK, eu não entendo o que você está dizendo. Eu não entendo o francês. Um pouco. Ele é um garoto. Olá. Felomina. Salud, como é que você está? Eu vou bem. Tudo bem? Beijos para você desde o Panamá. Beijos, menino. Obrigada. Make-up or black lives matter? Make-up. Hum, I don't know. Make-up. Que hermosa. Gracias. Que hermosos ojos. Gracias, Adam. Horizon Game. Beijos para você desde o Panamá. Beijos. Hello. Can I drink, please? Hello, baby. Hello. Oi, Cam. Oi. Olá, bebê. Olá, Major. Olá, Gia. O que color são os seus olhos? Eu acho que são os olhos. Oi, Sarah. Oi, Damien. Tudo bem? Qual cor é o seu olho? Eu acho que é rosa. Eu não sei. Eu não compro um francês. Como você está fazendo agora? Nada. Só fazendo lives. Aqui no TikTok. Ai, que calor. Meu Deus, só tem gringo agora na minha live, gente. Eu não sou gringa. Eu não sou gringa. Obrigado, Damien. E os outros quatro? Os outros quatro? O que for? O que isso significa? Oi, Yelda. Tudo bem? Oi, Yelda. Nossa, gente. Que calor. Meu Deus. Peço para ti. Graças. Peço para ti. Desculpe, Rufi. O que é isso? O que é isso?